Música 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 La corría de Domingo No sé Encierro Sin Música 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 E a Calama, a Arimea, que por la pierna a ti, viene a la... E a Calama, a Calama, a Calama, a Calama, a Calama... ALE! 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 Por sobra E subi a uma alta montanha E subi a uma alta montanha Buscando leña para o fogo Ai como, como não a encontraba Allá vai levar de novo E subi a uma alta montanha Buscando leña para o fogo Come on jackиг Arsai, que toma, que toma Ele, aleto Arsai Alê! 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 fazer o que a gente mais gosta do que a gente mais gosta de cantar e dançar e tudo o que a gente gostaria de compartilhar esse momento e esperamos que até agora você gostaria a gente de apresentar uma soléia que é um pouco a peça maitra do flamenco, deve saber que o flamenco é dividido em plein de styles diferentes que proviam de regiões diferentes etc e esse estilo lá você poderia comparar o tronco do árvore, então é realmente a a racine do flamenco. Agora vamos passar a outro estilo de cantos no flamenco que se chama guajira. La guajira faz parte dos cantos de ida e vuelta, são os cantos de ir e volta, que os migrantes, os Espanyolos, foram aprontados aos Américos quando eles foram indo ao Flamenco e eles foram incorporados no flamenco, eles fizeram coisas magníficas como a guajira que vocês vão descobrir agora. Música 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 Eu não quero tumbar mais caça Eu não tumbo caça Eu não tumbo caça Que a tumba o vento Que a tumba as mulheres Que a tumba as mulheres Com seus pensamentos Eu não tumbo caça Eu não tumbo caça Donde eu Donde eu nascido Eu não tumbo caça Eu não tumbo caça Eu não tumbo caça Eu não tumbo caça Casa em La Habana destinada para ti Ai, com o pecho e com o techo tantos floridos E o piso de plataforma para ti Blanca Magoma, traigo eu A flor de Elías, jovemiel A flor de Elías, jovemiel Y en mi mulata un terrón de azúcar Canela hecha que arrimándoselo al pecho Quita el mar de corazón Ayer ya vive con el don Ya vive con el don Y en mi mulata un terrón de azúcar Complicar contigo quiero Complicar contigo 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 Luz nos balcões, se faz tarde, o sol se pone sonoliento Se tornan os corações, se españa os cristais, os alientes Humedade, minha guitarra tem triste os bordones Vagabundeando Aí camina a minha mente, maldito reloj que não passa de verte De uma hoja em branco, e lhe planto frente Me encontro muito só, vazio e ausente Que ele pensa que já não me serve de nada Não consigo encadenar uma palavra Mientras vejo com o alma o coração Discutir E ele pensa que já não me serve de nada Não consigo encadenar uma palavra Mientras vejo com o alma o coração Discutir Luz nos balcões, se faz tarde, o sol se pone sonoliento Se tornan os corações, se españa os cristais, os alientes Humedade, minha guitarra tem triste os bordones Luz nos balcões, se faz tarde, o sol se pone sonoliento Se tornan os corações, se españa os cristais, os alientes Humedade, minha guitarra tem triste os bordones Ela é mais true Ah, isso aí Humedade, minha guitarra tem triste os caminando Allí sigue companhia Entendou Aires ahogando sentimientos prefiero hacerlo Canción Ailanzar los cuatro vientos Que desde el fondo de mi voz Porque así lo siento, porque así soy yo Porque así lo siento, porque así soy yo Porque así lo siento, porque así soy yo Luz en los balones se hace tarde, el sol se pone sonoliento Se tornan los corazones Se pañan los cristales, los alientos Me dale mi guitarra, tiene tristes los balones Luz en los balones se hace tarde, el sol se pone sonoliento Se tornan los corazones, se pañan los cristales, los alientos Me dale mi guitarra, tiene tristes los gordones Tira 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 Aire Aire E ir E ir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL J'étais dans mon lit et je regardais ce concours et il y avait plein de candidats qui suivaient les uns après les autres et il n'y avait vraiment aucun qui me plaisait. J'étais à deux doigts d'aller dormir quand tout à coup j'ai entendu cette dame del cante qui s'appelle Antonia Contreras et qui est vraiment une chanteuse extraordinaire et dont je me suis inspiré d'elle en reprenant sa vie d'Alita que je vous présente ce soir. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501